Sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Billy E hoje nós vou tá continuando o lake aqui Onde a gente ia parado Vambora Eu marco o dia, não marca Friday, sai que é quinta Não sei, não sei o que significa Friday Não sei se é... Se é segundo, se é terça, se é quarta Eu sei que nós temos que entregar as coisas Pio, o tempo já veio para um Pio positivo ou petinho Hoje a contribuição é para Mildred, a senhora de autoridade sobre petos e petos É um positivo esta vez, Jack Meu coto, Mortimer, estava se sentindo mal Mas graças ao Bert Mackey e ao nosso novo mailman, Meryl Ele está em grande condição de novo Isso é fantástica de notícias, Mildred Agora vamos ver se vai ficar rolando, catos e petos Mas eu vou dizer que vai ficar seco depois, com um pouco de sombra Volte à playlist Vamos ativar o mapa sem querer Pronto Encomenda aqui já O que é que tem para o nosso amiguinho aqui? Caramba Marque essas cartas e seja a prova da água Olha os efeitos sonoros Bem certinho, velho Amarelo não é a cor da diversa infelicidade e não copio o carteiro Não é a cor da diversa infelicidade e não copio o carteiro? Não é a cor da diversa infelicidade e felicidade? Na verdade é bastante legal, é uma fotografia Parece mesmo uma dor de cabeça É daqui que eu bato as fotos Eu amo a fotografia Algumas pessoas pensam que podem ser fotógrafos profissionais na noite Bom, fotografia pode ser para diversão também certo Isso é bem irritante, não Bem, a fotografia pode ser só para divertir também, certo? Olha, se você quiser tirar fotografias Fique em cima Fique em cima Eles querem eu praticar com o mini-lab Antes que o serviço seja oferecido Esse seria um kit de praticação com câmera e filmes Manda ai Adorei tirar fotografias Eu sei que não tenho tempo Não, não quero que eu tenho tempo Manda ai Eu gostaria de tirar fotos As torrentes aqui são maravilhosas Bem, aqui você vai E boa sorte Pegue algumas fotos E então me entregue Tenha um bom dia, senhora Beleza C C Faz o X ai Que massa Um guarda na bolsa certinho Faz a animação certinha Vamos subir Aqui Padrão zero de sempre Depois a gente desce Uma carta aqui Que dóna, viu? O O Ganso ligar as luzes Nadinha Na verdade nenhum carro tá com a luz acesa Ou é, eu tô viajando Deixa eu ver Deixa eu ver Hummm Não tem muito carro andando Não tem muito carro andando Mais um encomenda pra aqui Mais um encomenda pra aqui Talvez é carta eu acho É Acho que não é pra ela não Não é pra da frente Ou é lá em cima Hum, ali em cima É É Bora, 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 bora É um limpador de parabrisas aí em cima Aqui pra cima não tem nada Não Vou pra baixo Ops Ó, não tá com a luz acesa não Tem uma correspondência aqui Não é que eu tô ali na frente Aqui é a sua mensagem Hum Jackson Street Cadê o bilhedinho aqui? O bilhedinho tá aqui né? Fá tudinho Cadê o bilhedinho aqui? O bilhedinho tá aqui né? Fá tudinho É É É É só descer agora Ah, eu tenho que entregar aquelas É Os vídeos ali né Os filmes Ah, tem buzina Eu esqueci Ah, tem buzina Eu esqueci Acho que é aqui Acho que é aqui É Aqui é a sua mensagem Hum Deixa eu ver se não tem Hum Não, não tem mesmo Sem luzes Uma ali embaixo não tem Não Vou por aqui E depois a gente dá a volta Dá uma bada na chuva No e da igreja Caramba, olha que massa Olha Olha Que que tem que fazer aqui? Ah, tem que tá na Na menina, ela é do A mecanica E aqui é a maletinha eu acho É Que massa Como é que não estraga e não é chuva? Presente pra ti Ei, Miss W Você tem alguma mensagem para mim hoje? Não, mas eu tenho outra coisa E a gente da Flick Shack me pediu para dar algumas bocas de filmes Ela também me pediu para dar algumas para você Oh, Tide, quais são as opções? Deixa eu ver Um amor de amor Ou... Uma noite na Elm Street Você provavelmente era a Maraca de Fusca Eita, esse último pode ser minha Stador Ah, essa última pode ser tão assustada Tô assustada Tô assustada Eu sou quase 16, Miss W Eu posso fazer um filme horror Se você disser isso, Lori Eu não quero que você tenha nenhum sonho real Eu prometo que eu não tenha nenhum sonho Então você vai escolher um sonho em Elm Street? Dê-me Me... O amado Pensei que você não queria isso aí Filme de terror é muito assustador, afinal de contas Eu pensei que você não queria aquele Eu não Mas se meus pais me acompanham a assistir Elm Street Eles me ensinaram por uma semana Eu gostaria que eles tiverem uma pílula e veem que eu sou basicamente um adulto Eu fixo carros Ah, não, isso é muito ruim, Lori Talvez você possa assistir em casa de um amigo em casa Não, eu estou em casa Não há muitos adolescentes aqui, como você pode ter notado Então eu realmente não tenho amigos para assistir Então é uma espécie de amor para mim E se você não quiser É uma espécie de amor Sim, eu vou falar E eu vou assistir um filme de terror Na minha casa Bom, eu tenho certeza Que você gostará dele também Pode ser Se os pais dela deixar Eu vou te dizer o que Pense o Boa de Amiga agora E vamos assistir o filme de terror em meu lugar Eu vou te dizer o filme de terror Um dia eu te gostaria de praticar Você vai se oferecer para você O que? Vê mesmo? Sim, seria! Isso seria louco, senhora W. Claro! Eu sempre estou indo para uma boa fruta. Então, nos vemos no sábado? Totalmente! Muito obrigado! Deixe-me um bom dia! Segunda, terça, quarta, quinta é... Beleza! Ah, está acabando a chuva. Acabou! Não tem alguma encomenda para cá. Não tem nada. Eu vou subir aqui só para tirar uma foto. Lá de cima. Tem limite ali, tem 12 parece. Aquelas câmeras antigas de filme. Tchau! Ai, ai. Vai, devagar mano, que limbala. E aí, abriu o solzão ainda, deixando um esquema aqui já, peraí, pronto, vamos subir. Agora sim, deixa eu ver como é que vai ficar, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, devia ter feito ao contrário, bode de lá que deve pegar a montanha, a gente faz ao contrário depois. E também daria uma foto massa, deixa eu ver, a montanha lá no fundo, deixa eu ver, ó, show, vambora. Devagar, senão nós vamos matar aqui. Vamos fazer um drift. Não dá a volta. Ai meu Deus. Quase. Quase. Vamos dar a volta. Vambora. Aqui é onde eu tô na fazenda e no restaurante, tá? Vambora. 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 Acho que aqui é um motel não é. Hotel não é motel, é um motel em inglês mas não é, acho que não é, ao contrário. É Peraí, peraí, peraí Vou tá adivinhando meus Meus passos Deixa eu pegar uma foto aqui Tem 12? Tem um monte ainda Faz a voltinha aqui Tá bem no meio aí, pra não ser atropelada Botei 4 Ainda tem 8 Bora A primeira E pra cá, ó. O restaurante tá aqui, eu acho. Ah, dá pra não bater uma foto aqui do... Do bagulho piquenique, não dá. Vamos ver como é que tá. Ah, não tem mais dia ainda, né? Deixar umas... Pra ver o que vai acontecer depois. Aqui o que? Aqui é uma encomenda. Caraca, é um... Um drift ali. Quase um cavalo de pau. Tá na boca já. Fazenda do Reynolds. Aqui, ó. Tem alguém em casa? Tem. Eu acredito que seu nome seja Jack Reynolds. Eu acredito que seu nome seja Jack Reynolds? É o mesmo. Eu acredito que você possa dizer isso... Eu é o mesmo. Eu acredito que eu sou. Bem, muito obrigado. Novo aqui, eu acredito. As pessoas me chamam J.R. Eu sou um farmeiro e DJ. Serena, boa noite. Combinação. DJ e fazendeiro. Que combinação rara. Eu acho que te ouvi no rádio. Ah, ele é o cara que fala no rádio. DJ e farmeiro? Isso é um combo raro. Verdade, é. Mas é uma boa distração de farmeiro. Eu vi momentos melhores. Eu tive algum tempo exposto e um quarto no chão, então eu pensei... Por que não? E sobre sua playlist. É muito boa. Não tenho o que dizer. É muito boa mesmo. É muito bom. Obrigado. Mas eu realmente preciso adicionar mais músicas. Mas eu estou no meio de uma farmeira de potato. Não tenho muito tempo. Ei, escuta. Postal worker Meredith. Eu preciso voltar para o trabalho. Pode-me fazer um favor e dar essa envelope ao Frank? Frank é o cara que está lá no... É o nosso colega lá. Eu estou com medo de precisar de uma stampa primeiro. Ah, bem. Eu estou com medo de não ter elas aqui. Quer saber? Vou fazer uma sessão para você. Posso te vender um selo bem agora se quiser. Será que vai dar problema? Melhor não. Estou começando agora. Só se tu botar o selo aí. Eu vou te vender um stampa agora agora, se quiser. Não tem dinheiro em mim agora. Puts. Tá bom. Eu vou levar ela comigo dessa vez. Então me desculpe. Não posso fazer isso. Será que tem que ter o selo para me levar? Senão não dá certo. Senão pode dar problema. E agora? Vou recusar. Só para ver. Desculpe, então. Não posso fazer isso. Oh. Ok. Eu só... Drive my tractor over to Franks later tonight. Vai que dá algum problema depois. Vai subir pra mim? Nem mais que eu sou nova aqui. Pode ser mais uma carta, eu acho. É. Vambora. Aqui nessa terra ele anda mais devagar. Não anda não. Olha de novo. Deixa eu falar com ela de novo. Tá vendo o que aí, doido? Alguma coisa? Nossa, ele tava lá em cima, velho. Tá aqui embaixo, já. Vamos ver se eu consegui entrar aqui em outra cidade. Aqui é pilão de drift. Tem o que? Um pacote aqui, eu acho. É. É o último. Oi, Cain. Deliver para o seu lugar. Claro. Só, uh... Puta no pão, por favor. Ok. O que foi o outro dia? O que foi? Por que você estava tão triste em me ver? Por que você estava tão triste em me ver? Por que você estava tão triste em me ver? Você estava tão triste em me ver? Uma vida em torno daquele momento, sim, então, então, eu conversei com a Maureen, é um pouco constrangedor, eu falei com a Maureen, deixa eu pensar, você também tem um pedaço da sabedoria da Maureen também, não é? Isso me surpreende, isso explica porquê ela queria me levar o passo da mudança de hoje, então. Ela me falou sobre o tio Stan, sinto muito, foi bom ver ela novamente, o restaurante parece bem também. Ela me falou sobre o tio Stan, eu estou muito desculpa. Obrigada, foi um tempo atrás, mas eu aprecio, não é o mesmo sem ele. Desculpa, eu não estava lá, para você e a Maureen. Isso é um pouco de você dizer, Meredith, eu quero dizer, eu não contei com você sobre isso naquela época, mas, então, de novo, eu meio que me desculpa até então. Eu acho que todos tem suas coisas para cuidar, eu estava sobrecarregado naquela época. Honestamente, eu estava tão desculpa até então, com a universidade, com o trabalho, você sabe, eu entendo. E mesmo assim nunca parece ser um motivo ideal, obrigada por entender. Obrigada por entender. O tempo marcha e continua. O que a Maureen sempre disse sobre isso de novo? Um dia você percebe que está marchando ao seu rosto. Oh, não. Algumas coisas nunca mudam. Você fala como se fosse uma coisa boa, de qualquer forma. Ela não roubou essa frase de algum lugar. Ela não roubou essa frase de algum lugar. Sim. Da onde? Foi bom falar, eu quero dizer, você sabe. Sim, foi mesmo. Sim, foi. Eu tenho que voltar para ela. Mas, eu vejo você por aí. Talvez, de certo. Até lá. Bom, deixa eu correr aí. Não dá para falar com ela de novo? Não. Ah, lá em cima também tem mais foto. Não dá para falar com ela. Vambora. Pera aí. Mais, antes. Pera aí, pera aí. Vim aqui melhor. Deu, agora vambora Fazer mais uns drift aqui Já vai ter muito trabalho Depois com certeza Salvando aqui Oh, de novo, de novo Vim só para ver mesmo Só falta voltar agora Completei tudo Tenho que falar com o Robert ainda Ah, será que eu tenho que ir lá em cima com ele Falar com ele Será que ele está ali? Ah, vamos lá Vamos embora com Vamos embora com as minhas habilidades De dirigir esse fogão Que vai ser rapidinho Olha as iluminação ali nas árvores Está bonitão esse jogo Graficamente Tem os bugs visual ali Mas está top Tomou um milhão já Agora Cadê a entrada? Não perdi a vida da cidade Ai meu Deus Vambora Eu tenho que falar com ele aqui Cadê ele? Consegui bater na porta Não Deve ser Mais tarde Talvez Vamos descer Ops Oxi Botei alguma coisa invisível Oh, oh E aí É E aí E aí E aí Aqui parece que ele manda tão rápido na estrada Pelo menos de asfalto, né? Deixa eu voltar pros correios Agora andou rápido Eu botei uma foto aqui De trás, deixa eu ver Eu não pego um dia bom disso só, senão fica bem massa Deixa eu ver como é que vai ficar Vem mais pro lado Olha que massa, velho O efeito que faz ali Dá pra vir aqui? Não Beleza, vambora Vem mais pro lado Vem mais pro lado Chega um Ah, sabia, eu era mais tarde Vem mais pro lado Eu quero dizer, o chão foi bem Apera Apera Não tem problema físico, infelizmente Apera Sim Eu prometi de ter uma olhada Ah, deixa eu ver o dano real rápido Vem mais pro lado Obrigada Caramba Hum, claro É um dos bons Ele parece muito bom Mas Eu... Eu realmente não falo com ele Mais de 10 minutos Que tempo tem que lidar com algo Você sabe o que você quer quando você vê Ah, Maureen, por favor O que você acha que eu sou? Pode por conta própria Ha, ha, Maureen Speak for yourself Ha, well I guess There might be A bit of projection involved Well Who can blame me, right? Ha, ha, ha Anyway Let me show you To my nicest table I hear the sun hits your face In all the right places here Beleza Hablo dele bem mais Ok, so What you're saying is There's a couple of things We can do But no chainsaws Definitivamente No chainsaws For the moment It's just that The remaining options Will take time Effort and patience Well That's one out of three For me Can I get you Lovebirds, anything else? Maureen, really I can always decide Not to fix your roof today, you know Don't worry, Robert I know Maureen I'm sure She doesn't mean anything by it Ha, ha I can't. I can't. I can't get you You can't get you But no chainsaw Yeah, I can't I can't I can't get you Either you Have to be with me No you Thank you I can't get you You want to come Hehehe Ei, o que? Estou feliz que estamos terminados por hoje, mas há mais para vir Você acha que ele vai conseguir? O que você acha? Hummm Ah, eu vou oferecer ajuda To be honest, you probably need some extra help Is that an offer? Yeah, sure Ok, you two hardworking individuals, here you go Thanks, Maureen More coffee, how could anyone survive without it? So, how's life and PO so far? It's only been a week, but... So far, so good Yeah, I've been here a bit longer Time sure does fly I'm sure you must have some good stories Yeah, uh, look, Meredith, I'm sorry I'd really better get started on fixing that roof It's just, uh, it's quite a big job While it's still light out, Maureen You know So, thanks so much for your help I mean, I really do appreciate it Drive home safe Uh, I'll see you around town So, yeah, I'll see you I'll see you around town I'll see you around town Yeah I think I'm sure I'm not sure I'm sure Friday Friday Good day My name is Walter Morgan I'm from the postal service I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines Such as the use of postal service property, code of conduct, and so on I should do a blast Meredith, it's Steve Hey, Stevie What's up, Steve? Thanks so much for improving the text and sending it back to me Now, I'll be able to improve our chances of securing a monster deal You're welcome, Steve A monster deal? It's a monster deal Big retailer, big money, big prizes A monster deal? That's so awesome Big money, big prizes Uh, I need to calm down too Well, yes Calmness Is needed Eyes on the prize The next steps are Me going to meet up with them this week Discuss terms Okay, Steve Good luck Thanks, Meredith Speak soon I'm gonna see the TV I don't know I didn't see the TV Oh, isso é fantástico! Roda e rola! Há apenas um problema. Jean-Paul de Montecuc, mas é Karl Tecnicien. Bom dia, Meredith. Tem uma envelope hoje com uma adresa incompleta. Só diz Mickey & June, Lake Campground, Providence Oaks. Você acha que pode encontrar isso? Sim, acho que sei onde é. Ok, tenha um bom dia! Obrigado. Oh, por favor, Frank, eu queria perguntar algo. Eu não vou babysitter a Mildred. Não, é sobre algo mais. O que tem para você nesses envelopes? Apostar em esportes é legal? Não sei, esse envelope deve ser aquele cara lá. O que está nesses envelopes para você? Oh, isso é apenas para estampas. Dizem-lhes o risco de conduzir aqui. Ei, eu tenho que voltar ao trabalho. Até mais! Hum... Não me convenceu. Bom, vou fazer o seguinte. O vídeo já está bem grande. Eu vou finalizar ele por aqui. Se você gostou já deixa o like aí. Comenta, compartilha. Se não gostou também pode deixar o outro like. Não tem problema. Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui em baixo e deixar o like. É tudo de graça. Se me ajuda muito. Se me apoia muito. Não esquece de ativar o sininho também para receber os vídeos. E é isso aí. Não esqueça de beber água. Principalmente se você passa muito tempo na frente do PC. Jogando ou trabalhando. Não esqueça de ler alguma coisa também. Independente de o que seja. Não sendo no PC ou no celular. Seja no papel mesmo. Tá valendo. É isso aí. Valeu e... Falou! Tchau!